Ó, galera, agora é o seguinte, pra deleite de vocês e pra prazer de vocês, agora é a hora de vocês brilharem, beleza? Agora é a hora de vocês brilharem. Eu vou começar, e sabe qual é a merda? Eu só tenho 10 de cada, então se vocês não for rápido, vocês vão ficar sem, beleza? A gente chegou na hora dos jogos repro, tá? A impressão desse aqui não tá 100%, mas a mídia tá linda, tá? Jogo prensado significa que ele é um pirata, porém feito de forma industrial. Ele não agride o leitor do seu videogame, porém pra rodar, seu videogame tem que ser desbloqueado, nesse caso o Play 2. E olha que delícia, Devil My Cry, prensadinho, reprodução, 50 reais, e só tem 10. É só 10, caralho, calma. Eu vou fazer uma linha de uns 4, 5, pra daí a gente ir. Ó, agora, chat. Dreamcast, Dreamcast. Sonic Adventure. 50 reais, só tem 10. Mano, gravado na velocidade... Sonic Adventure. Caralho. Pega esse aqui, ó. Vamos lá. Third Strike. Street Fighter Third Strike. 50 reais. Chiquinho, guardinho. Só tem 10. Third Strike, 50 reais. Calma que eu nem comecei a prejudicar vocês ainda. É só o comecinho. É só a cabeça. Project Justice. Fala aí, Shira. Quem conhece, quem conhece, sabe. Right, right. Cuma. 50 reais. É só. 50 reais. 50 reais. Escolhe aí, eu deixei. Esse só tem 8. Por que será? Dead Hour Alive 2. 60 reais. Boa. 60 reais. Dead Hour Alive 2. Só tem 8. Só tem 4. Marvel Capcom 2. 50 reais. Só tem 4. Fala aí, Shadinho. Um dos melhores jogos de navinha. Do navinha? Oi, cara. Cuidado, cuidado. Conversa daqui pra lá, mano. Ó. Pode já, pode já, pode já. Icaruga. 50 reais. Só tem 10. Um dos melhores jogos de navinha. Já tem muito. Já tem muito. Agora vamos bater, porque senão eu vou perder os comentários. Borderdow. Só tem 5. É de 2003. 70 reais. Prensados. Prensados. Presta atenção agora, hein. Presta atenção. Só tem 9. Dreamcast. Resident Evil 2. Ó. Ó o preço, Shad. 60 reais. São maluco. 60 reais. Não tem mesmo. É isso. Isso é jogo. Já era. Só tinha 10, mano. Nem isso. E eu nem peguei. Conta direito que tem menos. É, mas tem 9. Não tinha 10, não. Vai lá. Ó. Tem 9 agora. Por favor, esse aqui tem que escrever RE3. Nossa senhora. 50 reais do Resident 3. Nossa senhora. 50 reais. Ai, Jesus. Não, e pior que é um, pior que o outro, né. Na próxima, ali, tu tá. Isso que é jogo. Claro que tem a... Jogo bem feito, jogo formoso. Último. Formoso. Mas isso aí vai dar errado. E esse... Pode. Só tem 8. Já deu errado. Escreve aí. Verônica. 90 reais. Caralho. E parece que não tinha nada mesmo. E o cara pode estar aí, ó. Não tem. Ai, ai, ai. É jogo. O que que é o primeiro? Eu achei muito. Ó, chat. Pra quem perdeu esses jogos... Pra quem perdeu esses jogos... Não vou ler os comentários. Vou pular direto. Pra quem perdeu esses jogos, tá? Pra quem perdeu esses jogos... O Gilão tem a mesma quantidade que eu. Ou seja, 10 de cada. Só que o Gilão... Só vai levar pra loja dele daqui uns 15 dias. Agora, jogos de Saturno. Beleza? Tinha mais um de Dreamcast aqui. Tem mais um de Dreamcast aqui. Dreamcast. Mark of the Wolves. Fatal Fury. 50 reais. Um dos melhores jogos de nave, assim como o Icaruga. Radiante Silver Gun. E é mais difícil que Icaruga. 50 reais. Acha esse aqui, ó. Thor. 60 reais o Thor. E é antes da Disney esse Thor. Doa. Dead or Alive. 60 reais. O melhor de todos. This is Street Fighter. Zero Three. Não. 50 reais o Zero Three. E aí você vai ter o melhor de Street Fighter de todos na sua vida. Não. Panzer Dragon Saga. 70 reais. Agora aqui, mano. Deixa eu ver. 2, 4, 6. Esse só tem 7 já, ó. Oltran. 60 reais. Tem 6. Esse aqui eu não deixei ninguém tirar, ó. Pega. Castelo da Vânia. E aí que não deixou mesmo. 50 reais. Suicudem 2. 60 reais. Crono Cross. 70 reais. 70 reais. Xiii, Marquinhos. Valkyrie Profile. Nossa, Luciano. 60 reais. Oi? Você vem 30 cópias? É sério? Esse aqui tem bastante, tá, ó. Esse aqui tem bastante. Jojô Bizarre Adventure. O Jojô é 70 reais. Tá bom? O Everton. Confirma, tá bom? Jojô é 70 reais. Agora, vocês que lutem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só tem 9. Olha isso. Metal Gear. 70 reais. Quer piorar a situação? Porque esse aqui, se você tem 2, 4, 6, esse só tem 8. Sinfonia da Noite. Nossa. Aqui, esse vocês já pegaram, né? Esse é 70 reais, mas já pegaram. A maioria eu já vendi ele antes. E agora, aqui tem um box. Esse box aqui, ó. Tem. Breach of Fire 3. Wild Armies. Suikuden 1. Sayuki. E o Legend of Mana. Box RPG de Play 1. 290 reais.